E aí turma, tudo bom com vocês? Vamos pra mais um vídeo, no vídeo de hoje ó, a gente tá aqui A gente tá saindo agora ó, da Vila Primavera, isso mesmo, a gente já tá a caminho aí de uma pescaria Bora lá, ver se pega uns nossos dessa vez, tá com essas bigode? Já, tá com um peixinho Eita, bora, bora Só o bigode de um peixinho hoje aí, vamos ver se a gente pega alguma coisa É É, na beira do rio Tem uma galera lá já esperando a gente, então vamos lá, vamos seguir viagem aqui Pegar pelo menos pra comer, né? É, tá bom demais E o pau quebra nas 18 Bora seguir viagem Rapaz, toma essa brincadeira, o meu mau tempo tá fechando Eu não acredito num treino disso não Rapaz, toda vez nós pescaria é assim Tempo forma, verãozão, sol quente, mas agora tá formando tá chuva Aí quando a gente tá trabalhando o sol tá rachando no 18, né? Agora quando a gente vai pescar aí Eita E olha que a gente tira descanso assim Uma vez A cada 60, 90 do rio É, a gente, mais na época de pesca, né? Nessa temporada, que aí a gente sai mais Até a pescaria, mas Quando é o inverno aí, pegada segura Olha só, ela tá me contando Oxi, aquele ali já tá sem camisa Esse boadeiro Rapaz Eu sei que perdeu aí na margaça Perdeu um espinho Olha lá Meu Deus Uma murcha de gado É, perdeu mesmo, meu amor Porque o gado tá todo cagado Tudo verá Esse gado tá verá do bicho Olha lá Rapaz, turma Aí, ó a mula Ei, cadê a camisa do boadeiro? O boadeiro perdeu a camisa Você tá com o boadeiro Coitado Você tá com o boadeiro Não consegui nem ver a cara daquele outro ali Ficou rindo, coitado Eu acho que eles tão com medo É dessa chuva que vem ali É, amor Tu acha que não, pega só água Só água Que louva Tá levando o chadão aí Pra nós fazer as balas As balas do barraco Então, tá vendo? Nós tive que fazer bala Eita, menino Olha lá É O meu hoje vai dar só água É, amor Meu Deus Olha ali onde tem uma de boa Dentro do brejo Parece um popotinho Esse aí tá sossegado Mais sossegado que pai de menina feia Toma cuidado com a sucurinha aí, menino Tá aparecendo boquinha Só comendo verdinho Vamos lá Se couro ele não É, olha só Água Eita, lasqueira Tão rascado É, eu acho que é melhor Na volta é pra trás Não Mas tem que ir pra frente Amor Esse negócio de água Não 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 é muito certo não Nós temos experiência ruim Eu, mas Essa é a Amanda Lá naquele barraco Mas pelo menos pegamos peixe É Às vezes também só pra avisar a gente assim E lembrando aí que nem rancho a gente não tá levando Pelo que é mesmo Tá confiado no peixe Só a farinha dele Só a farinha de rosto Só Nem lendo vai achando uma chuva dessa Eita A gente aqui Porque a gente sabe o caminho Tô vindo pra lá Um amigo nosso foi pra ele vir, né Do lado do rio Encontrar com a gente aqui Que a gente nunca andou pra essa região Tá mais perdido que a série que eu tenho Olha só Todo mundo já tá logo ali, olha Eita Vai ter até gaioleira ali Tudo, hein Tá lotado de gente Muita gente também que vem Aí deixa o carro e atravessa Só no mundo aí Olha só O cara falou que já dá até trabalho Pra me encostar aqui Chegamos Olha só Tá vindo a ladeira ali buscar a gente Hoje eu tô só no chocolate Vamos lá, mas com as mãos Bora, carregar e descer o rio Bora E o Shibu Oh Meu sal Olha que a da ilha lá Muita bonita Ó Ó Olha só turma Chegamos Chegamos Já tá de noite aí Um peixinho aqui assado Passado De um jeito Olha Bora É turma Primeiro peixe A garantinha Que peixe aí é Pablo Que peixe aí é Pablo Ah Ai Olha o tato aqui Cuidado que ela pôde Mãe, eu tô do outro lado Saiu Saiu Oh A garante saiu Oh Olha o rapaz Pegou Escapuliu Escapuliu Essa garanta aí Era muito claro É até bom de tamanho Pois é É a galha Ó Você já garantiu Já Dá ela aí Que eu vou fazer Quer fazer uma isca Já Vou pegar peixe aqui não Isso é Por freto Parece que eu vou ter que beber uma Para abrir a sorte Não, não pode não Você não pode não Você não pode não Você não era crente Então eu vou pegar um bocado Para abrir o cabelo logo Vem Rapaz, o homem está de sorte ali Viu naquele lugar O bicho está famoso É, ele está dando de pau de nós ali Que é crente não, velho Hã? Que é crente Lascado aqui Que não é crente O bicho que eu levei O homem não pega não Ai, ai Aí Tá vendo? Não dou Solta aí Fala, solta não Que ele vai embora Não, se você não me ajudar bem Que não vai ter condição não Puxa para aí Vê se tu dá conta Fialzinho bonito aí Aí não, cunhaço Ó Agora ela se lascou Agora ela deu o dela Não vai soltar não Aqui é no rio Xingu Eu posso beber agora Tu tá pensando que aqui é essas linhas, velho Aí, ó Aí, ó Pega aqui, ó Essa aí é grande, senhor Isso aí é grande Ah não, pera, eu vou embora Olha lá Olha o tamanho da moleque, senhor Olha a minha linha para mim Para tirar a linha Guarda a tua linha, por favor Eu tenho que passar vergonha aí Rebentou Já para com isso Fala, não traz não, amor Olha lá, ela pulando lá Fazendo grau da tua cara ainda Só porque tu não quer me ligar Rebentou ali, ó Rebentou Meu Deus E fazendo grau da tua cara ainda Ah não, nós temos que pegar um, ó Não tem nada a ver com esse besteu aqui, ó Tá filmando Aí a Fernandona, menina Chega do Tita Do Tita Aí não Tita Bahia, do Rio Xingu Foi eu que ensinei, Tita Não, eu tô falando filho, né Por que que tu vinha que eu te ensinar também, gente É mulher, né Mas é mulher Aqui não, Tita Rapaz, pescavara, tá quebrando, gente Aqui é o seu hilo da pomba Mas puxou aquele piraral Vai puxar ela, Fernandona Vou pegar o alicate logo aqui, amor Rapaz, ela só puxa o salto que eu bebi A única mulher que pega uma cachorra no Xingu aqui Na serra do seu hilo Olha aí, Tita, olha aí, ó Como é que faz aí, ó Tu não faz isso, tu não sabe Pegou mesmo, ó Ah, Fernandona Pera aí Tá, grande, grande, grande Pô, Pento, olha Não, não é cachorra, não Não é cachorra, não É surubi, filho Foga, foga mais, amor Foga mais, reflexão Não, foga não É não É grande, mami É cachorra, é cachorra mesmo Foga o quê? Não foga nada U, é cachorra Grande, ó Ah, Fernandona Deixa ela cansar mesmo Fernandona, é, amor Calma A câmera tá ligada, Delphine? Não deixa tocar na canona não Senão vai querer calma Pode esperar um pouquinho A câmera tá ligada? Deixa ela boiar, Pé Não tô vendo, mas acho que tá Tá Tá, tá ligado Deixa ela boiar Pode deixar ela boiar Aqui é a cachorrona que a Fernandona pegou Meu Deus Calma, não alaca a canona não Olha aí a pescadora aí Olha aí, Fernandona Olha aí, Tito Olha aí, Tito Olha o tamanho da moleque Rapaz, Tito, olha Toma Filma aqui Olha aí, Tito, tá comemorando, ó O tamanho Eita, Tito Uma monstra, viu? Vai lá agora, Fernandona Que tu não pega a peça É, e aí agora? E aí agora, hein? E aí agora, hein? Rapaz Agora vamos comer a saca Bora, agora vamos comer mesmo Olha aí, Tito Ali só tá dando peixe pra cachorra aí, ó Aí, turma É pescando e tirando água Tá feio, ó, turma Patrocina mais pra ela comprar uma fladeira Dá um patrocino aí Tu é doida Que é pescando e tirando água Não, a gente afunda Vem aqui, ó Você tá feio Um pescando e outro tirando água Não tá aqui Tem que reservar aqui Olha o tamanho da isca Olha pra baixo Olha o tamanhozão da isca Arrigante, vai Aí já dava farota, hein? Arrigante Vai crescer um pouquinho aí Não, aqui, ó Só a dona espalada do mundo Vai crescer um pouquinho aí, tu pôs É capaz de esse seguidor Não mandar uma voadeira pra nós Olha, nós estamos precisando de uma voadeira, cara Minha gente, ó Tá terminando água aqui Como se não tivesse essa caminhonete pra arrastar Pra arrastar É aí, colocando o detalhe Aqui, ó É Eu peguei Eu peguei É Traíram Pegou um pilhão A gente tá sentado aí É melhor, caralho Ei, vai aparecer aí Ei Eu peguei Eu peguei Eu peguei Eu peguei Agora, agora Vamos pro Tucunaré A gente pega o Tucunaré aí Olha aí A história é essa Essa história continua toda a vida Só escapou Não é o que eu peguei Não é o que eu peguei O acampamento aqui, ó Tá uma carninha assando Cuidar ali agora Pra gente colocar a bichona na brada E vamos pro Tucunaré Olha aí Chegando no Pedral agora Pra pegar o Tucunaré Nosso guia aí é o Cabeça Branca, viu Cabeça Branca é o mais conhecido aqui do Iliri Olha aí, de manhã eu tava aí Nós vamos descer aqui Rapaz, turma Eu peguei um peixe grande, viu Eu prefiro ir ali Desenganchar ele Tô, tô Aí, turma Tamanho Senta aí, Fernando Tô desconto mesmo Aí Já pula o é, ó Já pula o Aí, o Tamanho Tucunarézinho Rápido Vai soltar o bichinho Leva ele pro setor ali pra ele não vacilar mais Não vacilar mais Eu queria aquela cachorra que bateu aqui, ó Eu e o Júlio pegou um asque grande Aquele aparelão de cupim Vai, bonitinho, né? É, dofa, lindinho demais Eita Poxa, compadre, olha lá, compadre Caiu Vai, velho Caiu Chegou tarde aqui já A cachorra deu trabalho pra nós ali Era E assim, bora Ele pegou quatro aqui, grande Olha lá, turma A morra pegou um Rapaz Guarda aí, agora eu vou ir Olha aí, o bichinho Vai pra vida O Narezinho Fogo Aí eu não vou pescar na rocinha mais Eu vou matar Eu tenho os cabelos na cabeça tudinho aqui Mas eu vou Tu vai cair dentro desse fogo aí Vai cair Vai cair Pois é Tá aí Costelão de vada aí A cachorra assada Tem um cara de cara de lado Bora fazer outro Tem queijo e tem tudo O cara bebe uma cervejinha aí Aí Botaram o espetão aí Costelão Aí Opa Ela está ali com dor de cabeça Passou o dia pescando Está quietinho aqui Tomou um remédiozinho Não dá conta aí agora E aí E aí Vai mais um peixinho lá para aquela foguíla Olha lá Vepa Provisado aqui No meio da célula No meio de carne assada Tem que fazer igual aquele sal temperado aí Olha para mim Bota um limãozinho Deixa eu pegar aqui Tem que fazer igual aquele cara joga Aquele cara lá da Austrália Tem que ser assim Não, o Juvão me ensinou diferente Assim, ó Vai, como é que é O Juvão me ensinou assim, ó Esse aqui é o jeito da Austrália Cadê o espeto? Já está molando Olha lá o espeto lá Já está molando lá O que é que eu estou chutando? Nós não acerva dessa daqui Dentro da Amazônia Dessa daqui Improvisado fogo Feito natural Lembra que a natureza deixou para nós na praia Nos troco Vai Vai Oi Tá bom Vai lá Eu gosto da música O celular dele não pode tocar debaixo do braço dele não Não pode não Vai mais um lá Rapaz, essa costela está quase não pode dizer Não, ainda não Achei que está pingando lá Vai ser a saída Rato assado Eu não tenho uma pestona mais Olha aí A costela está pingando lá Olha aí A costela está pingando lá A p*** só está quente aqui, viu Nós está aqui na p*** só Nós está aqui na p*** Olha lá, já está pingando Olha aí p*** já está pingando lá Deixa eu virar ela aqui Deixa eu virar ela aqui Já está p*** por aqui De virar ela Ela já está pingando Olha lá Olha lá Olha lá Já está Já está Já está durando Olha lá Rapaz Rapaz O trem aqui está Olha aí O trem está rendendo aí, viu Naturalzinho A correnteza trouxe essas madeiras aí A gente juntou, né E fez essa fogueira aí Aqui na ilha mesmo Acabou a energia A gente fez essa fogueira E estamos Aproveitando aí Como é que está escuro Enxergando aqui mesmo Só no No rastro da lanterna O amor está ali deitado No meu de cabeça, tadinha Tomou o remédio já O papo está se preparando aqui, né Virar a carne ali, ó Preparo tudo Mas está aí dentro desse fogueira não, viu Olha lá Olha lá É Feita É Deu Feito É Caiu de cabeça aí não, mano Meu Deus do céu Aí caiu, não dá certo não, aí caiu Não, mas lá ficou muito em cima, não ficou não? Três dias sem banhar agora Faz Tirar aqui todo o fogo Ai caiu, ai caiu Ele está queimado aí, ó Olha os cabelos da mão aí, ó Sapegado Tá bom Ah, a peixe já está boa, né A peixe já está boa, né A peixe já está boa É só dourar agora Olha aí, turma Olha só como é que ficou top Passadinha Agora só comer Agora é hora de ir embora Vamos lá A gente só vai de carro Agora só os bagulhos A gente vai aqui A gente vai de carro